Olá, meus amores, sejam bem-vindos de volta aqui no canal e hoje nós vamos aprender a fazer uma calça aí com um cos e um bolso um pouco diferente, ele é um bolso alongado, tem aí alguns detalhes aí bem interessantes para você aprender nesse modelo, tá certo? E aproveitar, né, que a gente está num tempinho frio, aqui no Rio, por exemplo, tá até estranho porque tá fazendo bastante frio, certo? E eu não sei aí na sua região, mas esse modelinho de calça, dependendo do tecido que você usar, você pode estar utilizando aí para o inverno, como também para temperaturas mais quentes. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, venha fazer parte, fica aí pertinho de mim, vamos trocar figurinhas desse mundo maravilhoso da costura, tem muitas coisas aí que eu quero ainda trazer aqui para o canal, então vem fazer parte também, se inscrevendo aqui no canal, tá gostando? Deixa aí o seu like, o seu comentário, é super importante para mim e eu fico muito grata. Uma outra coisa eu já quero deixar aqui para vocês, que o nosso próximo tutorial vai ser um colete, tá? Eu devo fazer um pouquinho diferente desse aqui, mas eu vou explicar como está fazendo assim também, mais simples, mas eu vou querer fazer aqui com aquela golinha que vem mais altinha aqui, bem rentezinho o pescoço, vou estar ensinando para vocês. Então não perca nenhum vídeo aqui do canal, se inscreva, ative o sininho e fica aí pertinho de mim, tá bom? Então vamos para o vídeo. Bom, vamos começar aí o nosso tutorial da calça, eu já tô aí com o meu tecido dobrado e a minha calça posicionada e nós vamos cortar a parte da frente agora, certo? Então eu começo aí a cortar, indo bem certinho aí contornando a minha calça, deixando apenas a margem de costura mesmo, eu tô usando um crepe no som, que é um crepe bem versátil, mas essa calça poderia ser feita aí em outros tecidos. Ali na parte do gancho, vocês observaram que eu abri um pouquinho porque a calça é de elástico, então eu precisava de abrir um pouquinho para ela ficar certinha a largura. Marquei ali a cintura, né? A altura da minha cintura e peguei a régua e tô fazendo um risco para ela ficar bem certinha. E aí é só cortar ali o excesso, deixando a margem de costura. Com a parte costa aí posicionada, eu tô marcando ali o meu gancho com o giz. Posicionei ali a régua, porque como a calça é de elástico, essa que eu tô usando de molde também, ela tá menor ali, então a gente abre para ficar certinha a largura. Ali na minha lateral, eu tô fazendo o aumento, porque você vai observar aí na calça que você estiver utilizando de molde, que a parte costa, ela ultrapassa um pouco para frente. Então, esse tanto que ela ultrapassa, a gente tem que acrescentar ali na lateral para a parte das costas não ficar pequena, certo? Vocês observem bem isso. Eu risquei para ficar mais fácil. Também tô ali marcando a minha cintura da parte costas e vou fazer a mesma coisa. Pegar a régua, fazer o risco para ela ficar bem certinha. E agora é só a gente terminar de cortar, deixando a margem de costura. Depois de cortado, frente e costas, eu posiciono aí os dois, um em cima do outro, para a gente conferir ali se as alturas estão certinhas, do entre pernas e da lateral. O que tiver sobrando, passando, você tira o excesso. Nós vamos cortar o bolso, eu tô aí com o retalho dobrado e a parte frente da calça posicionada. Já risquei ali e vou mostrar agora para vocês. Essa altura aí está de 14 centímetros para mim, de dentro para fora ali mais 14 e ali você vai riscar, ó. E essa altura agora é de 15 centímetros, então ele vai ficar um pouquinho inclinado, tá? Se você quiser inclinar mais, você pode inclinar, tá? Se você quiser dar mais efeito de inclinado, você pode inclinar. Eu coloquei com 30 centímetros de profundidade da cintura até onde vai ficar o fundo do meu bolso. E agora eu começo ali a cortar. Em volta a gente vai seguir ali, ó. Agora eu vou marcar, risco ali o tanto, vou cortar o fundo, tirando ali com a margem de costura e a lateral eu vou seguir rente com a calça, pra ficar ali certinho, tá? Então, a gente já tá aí com o nosso bolso ali cortado. Agora eu vou abrir porque o meu tecido tá dobrado pra ficar um lado, né? Pra cada lateral da calça. E a gente vai cortar também agora a parte menor, que é o fundo do bolso. Isso aí eu tô com a parte frente onde a gente riscou e vou tirar aí esse quadradinho aí que vai ser descartado, né? Que vai ser a abertura ali do nosso bolso. E agora com o tecido também dobrado, você deixa uma margem de costura ali passando por parte de baixo ali, ó. Você vai marcar a altura, passar ali o risco, certo? Vai cortar deixando a sua margem de costura e a lateral você segue rente a calça, que é pra ficar igual. Agora eu vou tirar ali aquele excesso, ali na parte de cima, ele vai ficar com a mesma margem de costura. E ali, ó, você observa que abaixo eu passei um tanto ali, que é a margem de costura que a gente vai precisar. Agora eu vou abrir também, que é pra ficar um fundo de bolso pra cada lado. Agora a gente vai fechar aí o gancho frente. Você vai passar uma costura reta e uma costura de acabamento, que eu passei, foi um zigue-zague mesmo, tá? Mas você pode passar o overlock aí, fazer o acabamento conforme você desejar. Aí abri a calça, a parte frente, pra vocês verem como é que ela vai ficar. Agora o bolso, eu vou pegar uma parte pequena e colocar em cima da parte grande. Vocês observam ali a marcação, né, que a gente fez da altura. Você vai deixar rente ali a lateral, o fundo do bolso. E a gente vai passar uma costura fechando ali, deixando a margem de costura daquela marcação pra baixo. A gente vai fechar do lado interno, tá, gente? Pro lado de dentro da calça, pro lado que fica pro gancho, tá? Não é a lateral da calça. A gente vai fechar o lado que vai ficar pro gancho. Aí fechei, ó lá. Como eu desci, ó, da marcação pra baixo, eu deixei ali a margem de costura. E agora a gente vai colocar ali. Você tá com a parte direita da sua calça pra cima. E você vai pegar a parte ali de dentro do... Que ficou, no caso, de dentro do bolso. A costura do bolso tá pro lado de fora. Ele tá com o avesso pra fora. E você vai, ó, deixar ali, ó. E fazer uma costura reta até ali a marcação. Até ali a costura que a gente já fez. E depois a gente vai virar pra costurar até em cima na cintura. Agora você vai ver melhor. A gente vai costurar ali. Até aquela marquinha que a gente deixou, né? Ou até ali a costura que já tá. Que o bolso já tá ali com a parte de dentro fechada. Você vai fazer um retrocesso aí, ó. E vamos retirar, tá? Porque vai ficar mais fácil de ser colocada assim. Tiramos aí. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa margem de costura. E vamos jogar, ó. Olha lá, ó. Até onde foi. Você observa aí. Agora a gente vai pegar essa margem e jogar pra cima. Vamos juntar as duas laterais ali. E aí a gente vai voltar e costurar. Daquela marca ali, do final da costura em diante. Até a cintura. E assim a gente vai tá fechando o nosso bolso. Certo? Depois você... Ali, ó. Nesse biquinho aí que ficou nesse Lzinho. A gente vai cortar até ali próximo da costura. Que é pra gente poder desvirar o bolso, tá? Olha lá, ó. Pra gente poder desvirar o bolso. Olha como ele ficou o L certinho. Agora eu vou jogar essa margem de costura pra baixo. E a gente vai passar um pês-ponto ali por dentro do bolso. Que é pra ele ficar bem assentado. Não ficar voltando ali pra cima. Certo? Eu acabei fazendo dois pês-ponto. Eu fui até ali e voltei com a costura pra lateral da calça. Mas isso é opcional, tá, gente? Eu deixei duas costurinhas. Eu gostei bastante do resultado. Vou mostrar aí pra vocês. Mas pode ser só uma, tá? Não tem nenhum problema. Mas ficou aí, ó. Bem assentadinho a costura. E assim ficou o nosso bolso. Claro que ali tem que passar tudo certinho. Agora a gente vai fazer o acabamento ali da parte interna ali do nosso bolso. Eu tô passando ali um zigue-zague. Mas poderia ser overlock. Você faz aí o seu acabamento. Certo? Eu vou fechar ali o bolso. Prender na lateral da calça. Pra ficar mais fácil. Aí tá a parte de dentro, né? Como vai ficar. E a parte de fora do nosso bolso. Agora a gente vai tá fechando o gancho das costas. Aí, na verdade, eu já passei a costura. Que é uma reta aí o acabamento. Abri ali a parte costa com o direito pra cima. E agora eu tô colocando o direito pra baixo da nossa parte frente. Vamos alfinetar toda a lateral e o entrepernas da nossa calça. Que é pra gente fechar a calça. Tá? Espero que vocês estejam gostando desse passo a passo. Essa calça, ela ficou muito legal. Ela veste muito bem. Você pode fazer com o tecido mais quentinho aí. Pra te aquecer aí nesse inverno. Que tá um pouquinho mais frio esse ano, né? Eu acho que vai ficar muito legal se ela for feita também numa flanela xadrez. Eu tô com vontade de fazer. Eu vou ver se eu compro a flanela. Aí, é só fechar com o reto e fazer o acabamento. Como eu passei aí no overlock, como vocês podem ver. Agora a gente vai fazer o nosso cos. Nosso cos tem essa parte da frente reta. Ele é um pouquinho diferente. Então, você vai dobrar, vai medir esse pedaço. E aí, a gente vai cortar. O cos frente, eu dobrei ali um pedaço do tecido. E marquei 7 centímetros de altura. Aí, o meu tecido já tá dobrado. O meu ficou com 15 centímetros ali. Você vai medir aí o seu, né? A largura que ficou. Aquela parte entre as duas costuras ali da frente. E aí, você vai cortar. Agora, a gente vai medir daquela costura da frente até o nosso gancho costas. Que é a parte do nosso cos, onde a gente vai colocar o elástico. E aí, eu tô medindo a metade. Você vai precisar, né? Do dobro. A gente precisa do dobro, que é a parte inteira ali. Então, eu dobrei um outro pedaço de tecido. Esquadrei ali com a régua. E agora, eu tô marcando. Aí, nesse caso, eu vou cortar ele aberto. Então, ele vai ficar com 14 centímetros de altura. Que é pra quando dobrar, ficar com 7 centímetros. Igual o primeiro que a gente já cortou. Certo? Tô verificando ali. O comprimento. Fecho. E é só cortar o cos. Aí, você já vai ver. Já vou aparecer aí com a nossa faixa cortada. Aí. Os dois. As duas partes do cos. Aqui da frente, eu já deixei dobrado. Agora, eu dobrei a parte costa. Eu vou passar ali uma costura de 1 centímetro. Olha aí. Essa costura de 1 centímetro vai ser uma sobra. Agora, eu tô marcando daquele 1 centímetro pra baixo. É o tanto que eu vou precisar pra passar meu elástico. Então, eu vou passar ali a costura reta pra formar túneis. Agora, eu vou colocar ali o elástico. E prender o elástico com a costura. Né? Depois que você passar o elástico, você prende as laterais. Aí, ó. Já prendi. Eu medi na minha cintura, tá gente? Vocês meçam na cintura de vocês. Aí, ó. Já tá costuradinho. Agora, o que a gente vai fazer? Tem que colocar a parte frente. Né? Daquele meio frente, né? Na verdade. Você vai, ó. Abraçar essa parte com o elástico. A parte que tá com a dobra do tecido, você coloca pra parte do meio dessa parte maior. Dessa parte que tá aberta ainda, né? E aí, você vai dobrar ali, abraçar e vai alinhar o cos com a parte, com as laterais e com o final ali pra ficar certinho. Tira todo o excesso ali, ó. Você vai abraçar. Presta bem atenção pra essa parte não ficar torcida, tá? Essa parte que tá com o elástico nessa hora, ela não ficar torcida. E aí, é só passar a costura reta. Passou a costura reta, é só desvirar. E ficou assim o nosso cos. Aquela... Ali, eu vou acertar. Se o seu tiver uma sobrinha, é só acertar ali com a tesoura e tudo bem. Vamos dobrar e marcar com o pique, o meio frente e também o meio costas. Pra gente poder aplicar lá na nossa calça. Aí, eu tô com a calça, abri ela. Ela tá com o avesso pra fora e o direito pra dentro. Então, eu vou colocar ali. Pegar o direito do nosso cos, a parte do pique do meio frente e vou colocar ali com a costura do gancho frente. E também, a costura que tá ali unindo o cos com a parte de elástico com a costura que tem aí na parte da nossa frente da calça, tá? Pra ficar bem certinho. E agora, a gente vai prender ali o pique da parte das costas com o gancho costas também. E vamos passar uma costura reta, tá? E passou a costura, prendeu. Aqui, eu tô já com a nossa bainha, dobrei uma, duas vezes. Vamos passar uma costurinha. Costurinha passada, bainha simples. Já passei o acabamento ali, também no cos. E agora, eu vou passar um pês-ponto. Jogar a margem de costura pra baixo, eu vou passar um pês-ponto. Em toda a volta aí do cos, ó. Como ficou o acabamento. Ficou ótimo, gente. Ficou perfeito. E aí, vocês estão vendo a parte de dentro e agora a parte de fora da nossa calça. Olha como ela ficou linda. Eu amei esse cos assim. E o bolso alongado. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o próximo tutorial.